Grupos culturais que celebram a diversidade brasileira recebem mais de 13 milhões de reais. Funk e o ritmo afro são algumas das iniciativas culturais previstas nos editais do Ministério da Cultura. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. Gingado no corpo, ritmo de celebração afro-brasileira e a presença marcante do funk. Clima de festa no primeiro lançamento de editais de incentivo a grupos culturais em 2015. Nós estamos retomando o Cultura Viva, fizemos o trabalho de regulamentação da Lei Cultura Viva. Agora nós estamos lançando os primeiros editais, nós vamos lançar outros. Um é edital sobre mídia livre, um sobre rede e um para cultura indígena. Ao todo, são 13 milhões e meio de reais para incentivar 210 iniciativas culturais em todo o país. O edital Cultura de Rede é inédito na política brasileira e quer incentivar a reunião dos grupos culturais em torno de projetos comuns. Vão ser escolhidos 60 projetos, com prêmios de 50, 100 e 200 mil reais. No edital Pontos de Mídia Livre, 5 milhões de reais vão ser destinados a 80 iniciativas de comunicação compartilhada e participativa de todo o Brasil. Já para o edital Pontos de Cultura Indígena, vão ser 70 prêmios de 40 mil reais, para iniciativas já realizadas ou em andamento. A ideia é promover e fortalecer as identidades e a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto, pelo site do Ministério da Cultura. O lançamento dos três editais aconteceu no Complexo Cultural Funarte, aqui em São Paulo. Teve até roda de conversa entre os representantes do governo e os movimentos culturais. O Ilú Obadmin participou durante três anos do programa Ponto de Cultura. O incentivo foi um salto para os projetos do grupo, que leva a cultura a áreas vulneráveis. A gente pode, através desse fomento, chegar aonde ainda a cultura é precária, onde tem poucos equipamentos, onde a gente pode dialogar, fazer o nosso trabalho com diálogo, uma oficina com crianças, com jovens, com mulheres. Quem não for contemplado nos editais pode participar do Cadastramento Nacional dos Pontos de Cultura, que vai ser lançado em outubro.